E daqui a pouco, a gente vai ter DojaCast. Eu quero saber de Dani que a grande expectativa do Brasil era ver esse encontro no palco. E aí? E aí, amiga? E aí? O que rolou? Cadê? O que rolou? Você vai se transportar, pegar uma tirolesa aí pro palco? Tamo aí na expectativa, né? Doja, mulher. Bota um cropped, reage. Pelo amor de Deus, tu tá perdendo a oportunidade. Não, eu acho que… Não, ia ser icônico. Ia ser icônico. Ia explodir, assim, de tudo de maravilhoso. Ia ser icônico. Ia ser icônico. Mas esse momento vai acontecer. E vai ser muito icônico, porque todo mundo vai cantar tcheca. Ah, isso é óbvio. Não tem como não cantar tcheca. Impossível, impossível. Ó, minha amiga, eu adoro, gente. A humildade. Minha amiga, a humildade, ela é assim, ó. Eu aprendi com você, a maior de todas. Sim, marca. E ó, a Chinico tá no palco quatro. Ai, tudo. Sim, olha aqui. Amor, amor, amor. A gente tá vendo aí… Olha a garota. Muita gente, né? Muita gente. Pelo amor de Deus, o Lolo está bombando. Todo mundo no aguardo. Todo mundo tenso. Olha lá. É, agora… É. Então é isso, gente. Tá tudo bom, tudo bom, tudo bom. Então é isso. E já começou a votação aí do desafio? Acho que já. Acho que tá rolando. Tá rolando, tá rolando. Gente, votem. Enquanto tá rolando esse desafio babado, com várias hashtags, também tá tendo outro babado. Qual? Pessoas enviadas, designadas para uma missão babado. É o seguinte, querida dona, linda, maravilhosa, perfeita, Dora Figueiredo do meu time. E quem mais? Ruizinha, com ela. É, errei totalmente. É que eu adoro ela, mas ela tá aqui conversando comigo espiritualmente. É a Ramana. Gente, trocou as gatas todas. É que é assim, eu adoro. Eu adoro, é uma coisa ligada, me te liga. E a Ramana, gostosa, maravilhosa, dançarina. Tá lá pra fazer essa missão babado. E quem que tá mais? Ruivinha? Ruivinha, que já perdeu. Que já perdeu. Amor, te contaram? Ai, eu acho que ainda não. Eu ganhei. É o seguinte, a missão do souvenir. Achar qualquer coisa, eu assisto. A letra, set list. Ai, que barato. Elas saíram correndo, né? No meio do lugar. Foi um negócio, uma correria, um negócio. Quem chegar primeiro... Na voadora. Ganha um ponto. Eu espero que a Ruivinha, essa hora, já esteja escalando o palco. Amiga, posso ter certeza que ela tá? Sim, amor. Ela tá. Eu espero. Eu acho, assim, se eu puder entregar minhas fichas, botar minhas fichas, Ruivinha. Obrigada. Como vocês são falsas? Amor, é realidade. Gente, a Ramana, a amiga, já viu? A Ramana bota só aquele carão dela, pá, o artista jogar guitarra. Leve, leve. A Ruivinha vai entregar tudo hoje. Nossa, ela é toda. Ela até tirou, ela tava com o casaquinho, ela tirou. Porque ela falou, eu já tô me aquecendo, eu já tô suando. Eu vi aqui nos assistidores. Você viu? Nossa, a animação tava aqui, ó. Lá em cima, eu vi. Ai, Dani. Não, mas eu já queria saber o resultado. Enfim, a gente já sabe se elas conseguiram pegar ou não, não, né? Será? Temos, temos ou não temos? Temos e eu ganhei, olha lá, ó. Deixa de mentir. Mulher mentirosa, roda. Mas vamos ver a verdade. Joga as verdades. Coloca. Joga as verdades. Vamos com a verdade. A gente podia ter imagens delas, né? Eu quero verdades. Pra gente aqui. Trabalho com verdades. Elas entrando no palco e no backstage. Se a pessoa caindo tão rápido, o som. Joga! Porque tem que pegar a dela, não é? Sim. Alguma coisa dela. Marca a peruca dela. Me dá só peruca. E nada. Hoje nem uma... Olha lá, olha lá, olha lá. Eu acho que tu vai ganhar, é? Com certeza. Eu já ganhei. Eu tô um pass ali da escada. Cheguei já é meu. Então bora ver então. Eu preciso conseguir alguma coisa. Você fica aqui. Eu vou pra lá. A gente tem que se dividir um pouco. Me dá uma palheta. Eu quero o cordão. Você. Me dá palheta, palheta. É pra mim, é pra mim. Foi pra mim. Foi pra mim. Foi pra mim. Eu ganhei, sabia? Você arrasou. Você arrasou. Você é o melhor. Arrasei. Ganhei uma palheta. Meu Deus do céu. É o mesmo ponto. É a dancinha da Vitória, mano. Eu ganhei primeiro. A da Ruivinha é pés. É isso, é isso. Ramona, eu tô com você. Você tá certa. Você é o primeiro lugar. Ramona, a Ruivinha tá morando de aluguel. Olha, tá um a um. Não gostei. Tá muito fácil esse jogo já. A gente tá com muita prenda. É igual. Vai valer o mesmo ponto. Eu vou guardar o meu aqui, ó. Eu só não vou guardar aqui porque eu não tenho. E não me humilha não, viu? Não, não. Tô te humilhando. Só vou falar uma coisa. O quê? Vamos pra próximo PXI. Essa mulher não para. O que é isso? Ó, chegando no pronto. A gente já chegou aqui. Eu acho que pra gente entrar até ali, é assim, um passo. Nada que um arroba não resolva. Vamos colocar tudo na conta da Ruivinha. Eita, carteirada. Carteirada. Bacre, viu? Gente, um minuto aqui. Eu preciso de alguma coisa de vocês, entendeu? Que a gente tá fazendo uma missão aqui. A palheta, assim, mas agora você também deu pra ela. Aconteceu uma DR aqui. Duas. Mas eu vou procurar algo melhor. O suor. Que isso? Lá, lá, lá. Da careca! Apelou, apelou, apelou. Veio um. Gente, não, não. Ela pegou o suor inteiro na toalha. Cheiroso demais, velho. Gente, eu acho que eu ganhei. Suor não vale. Também acho que não vale, gente. Suor. Gente, eu fui mais do suor. Eu vou trazer aqui pra quem não cheirar. Vale sim, suor. Não, eu não peguei uma palheta. Eu peguei uma de um integrante e a outra de outra. Mano, mas deixa eu contar mais pontos, gente. Eu sei. Olha só. Meu Deus do céu! Isso que é o ponto fica pra você. Meu Deus! A gente tá encerrando a primeira missão aqui no Lola. E eu tenho certeza que eu ganhei. Que eu ganhei. Isso. Eu ganhei, filha. Amiga, eu tô com duas palhetas. Uma de cada integrante do Tetra Houghton. Você já ganhou? Lógico, eu vou entrar na justiça. Tá bom. Jurados, calculem tudo, contem tudo. O jurado que estiver aí calculando, eu dou uma palheta pra ele. O que vale mais? Take, take. A minha toalha, né? Claro, os fãs aí do Tico vão amar isso. Não, eu vou sortear pros fãs deles. Sortear, ela é bem mais boazinha. Mas é isso, quem ganhou foi o Samir. Com certeza. Samir, é isso? Samir, gente. Tá escutando o grito? Estou completamente. Ah, não sou nada pra essa mulher. Ó, olha lá. Nossa, é muito ela. É muito ela, cara. Ah, pelo amor de Deus. Olha lá. Olha, de cabelão bofo. Bofo. Tá, querida. Tem que aceitar a Ramana. Trá, trá, trá.